Recalem-se que depois desta parceria com Bruna Chave, Nanda Alves, Xandra Gonçalves e Ana Vasconcelos permanecem em palco para nos cantarem mais dois temas. Convosto, o grupo Recalem-se. Obrigado. Obrigado. Somos vazios Smart, quanto tudo terminar Quanto mais nada testar Do teu sono encantador Smart, quanto o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus sombros Cansados, doidos Smart, vai repito a tua dor E ao grotar que tu sorris Todo mundo irá supor Que tu és feliz Smart, vai repito a tua dor E ao grotar que tu sorris Todo mundo irá supor Que tu és feliz Smart, quanto a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias tristones Os teus dias tristones vazios Smile, quando tudo terminar Quando mais nada testar Do teu sono encantador Smile, smile Lawrence Sconderd. Caesar marath Do teu sono encantador Ciao carasso Dance à french Obrigado. 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 Obrigado.